Quer ganhar um Nintendo Switch de graça 0800 fácil fácil? Acessa lá o primeiro link na descrição, segue nós na live, participa lá Que você participando das lives lá de vez em quando, entrando lá batendo papo com a gente Se já tá participando vai concorrer ao Nintendo Switch Enquanto a gente conversa e bate um papo lá Então acesse o primeiro link na descrição e vambora Pô Nintendo, eu tô aqui anunciando aí pra galera um suitão lá pra galera dar live E aí eu sou obrigado a fazer esses vídeos aqui criticando a Nintendo Mas a Nintendo não dá uma dentro, eu não tenho o que fazer, eu tenho que falar aqui Mas mesmo assim, vale a pena, de graça vale a pena Mas eu acho que eu vou assinar um contrato com o vencedor lá Vou falar, se você assinar o Switch online mais caro Eu vou na sua casa e vou pegar de volta com os... Enfim, brincadeiras à parte Se você quiser concorrer ao suitão você já sabe aí, esse é o link aí na descrição E hoje nós vamos comentar, enfim, a hipocrisia Porque eu tô fazendo sorteio e tô falando aqui agora mal do Switch Mas eu não sou, não vou passar pano pras coisas erradas A gente vai comentar hoje sobre o lançamento do Switch online E os seus diversos problemas relatados pelos jogadores Então de ser mais do longa, deixa o like, se inscreve no canal Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo Então né, o mínimo que a gente se espera de um lançamento De um pacote de jogos extremamente antigos Como são os jogos do Nintendo 64 É que pelo menos a gente tenha algo beirando a perfeição Não tem muito sentido eles saírem problemáticos Com diversos problemas Não, porque já são jogos meio antigos A Nintendo conhece o código delas Mas a princípio era pra conhecer Né, e deveria saber Pelo menos emular os jogos dela no Switch De uma forma boa Mas nós tivemos diversos e diversas pessoas No Twitter mesmo da Nintendo Reclamando com a Nintendo e tal Né, de diversos problemas do lançamento Aí do Nintendo Switch Online Com os seus jogos Né, diversos problemas Que prejudicam realmente a gameplay do jogo Em vários momentos Bem, só pra dar o contexto Pra vocês aqui, né Vocês devem estar sabendo Que a Nintendo lançou Um pacote extra No Nintendo Switch Online E que nesse pacote extra Que você pagaria O dobro do valor Que era o original Né, você receberia os jogos Do Nintendo 64 Mais uns joguinhos lá Do Mega Drive O que era muito caro Pro custo, né De coisas que você recebe A Nintendo nesse meio Embutiu uma DLC Aleatória Do Animal Crossing Você não joga Animal Crossing? Dane-se Se você quer jogar Online Você vai levar a DLC Do Animal Crossing junto E tu nem aí Se você não joga Animal Crossing Você vai ficar com a DLC lá parada É basicamente isso Que a Nintendo falou pra galera Cobrou caríssimo Né, caríssimo No nível de até o pessoal Lá de fora Ficar realmente insatisfeito Com a Nintendo No fim Ela lançou do mesmo jeito Não ligou pra ninguém E o Online está aí O que prova Mais ainda o descaso Da Nintendo Com os seus fãs É justamente isso Que a gente consegue ver Que é um trabalho porco No mínimo Não tem outra palavra É um trabalho porco Cobrando o dobro de um valor É uma forma de nadar de dinheiro Absurda Mano, a Nintendo Deveria tomar um processo Alguma coisa Igual a Cyber City Project Tomou com Cyberpunk Velho Porque prometeu coisas Que deu problema A Nintendo merecia Tomar uma dessas aí Pra dar uma remexida Cara Porque não é possível Né Enfim, né Então vou relatar aqui Alguns problemas Que estão acontecendo Alguns problemas Visuais E questões Assim de Por exemplo O Nintendo Wii Lá tinha o Virtual Console Onde você comprava Os jogos também antigos Que são Lá no Virtual Console Eram mais bonitos Que Os que saíram Pro Nintendo Switch Então tem esse tipo De problema E outros tipos De problemas técnicos Mesmo dentro do jogo Porque o que a Nintendo Fez aqui Né É a única explicação A Nintendo pegou Né Colocou um emulador Pra rodar no Switch Tacou os jogos lá dentro Abriu pra ver Se tava rodando E lançou Porque não teve Nenhum tipo de Provavelmente Não teve nenhum tipo De testes ali Ela não movimentou Uma equipe pra testar Ver se tá tudo redondinho Se tem alguma coisa Pra modificar Nem coisas que tinha Que realmente modificar Porque tem coisas Que você tem que adaptar Né Pro emulador Por exemplo Você tem hardware Do console Que a gente Vou falar aqui Que você precisa Colocar por exemplo Que você precisa Fazer um bypass Emulador Enganar E falar que já Já foi Né Então Nem isso a Nintendo Teve trabalho de fazer Vamos começar Com o que eu acho Que é pelo menos Mais tranquilo Mas já é feinho A questão gráfica Dos jogos A questão gráfica É o caso Das névoas A Nintendo Decidiu remover Névoas De jogos Como o Ocarina of Time Por exemplo O Mario Kart Que ficou Mais feio O gráfico Acabou ficando Mais feio Principalmente Nas questões De ambientação Tá E a gente sabe Que na época Os jogos Adotavam O próprio Silent Hill Teve essa coisa Toda na névoa Mas foi justamente Acima de tudo Pra poder mascarar As limitações técnicas Da época Porque você não tinha Aquela renderização Aquela distância De renderização Tão grande Você não conseguia Ver o fundo De uma montanha Como a gente consegue Ver nos jogos de hoje Né E hoje em dia Você consegue fazer isso Então A visão foi assim Ah tira a névoa Que dá pra ver O fundo todo Só que na época Os jogos Eles eram feitos Pensados Em ter essa névoa Mascarando Diferente de hoje Quando o cara Desenvolve um jogo Totalmente feito Pra geração atual Então A névoa Era parte Do cenário Dos jogos Antigamente Não tem muito Pra onde fugir Tanto que o remaster Lá do Silent Hill Foi altamente criticado Por causa dessa Remoção da névoa E aqui também Ficou a mesma coisa Olha a diferença Do Virtual Console Pra versão Do Nintendo Switch Como ficou Muito mais feia Com a remoção Da névoa E tirou totalmente Parte da arte E parte até Do charme Do jogo No Mario 64 Também Mas no Mario 64 Ainda eu acho Que é menos Pior Algo que Se ainda tem um pouquinho De névoa ali Não impacta tanto Quanto no Ocarina of Time No Ocarina of Time Pra mim Dá uma diferença Gráfica Absurda E ele ficou Muito mais feio Nessa versão atual Maior em cara Do Switch Online Do que a versão Do Virtual Console Do Wii U Então Essa daqui É o primeiro ponto A primeira coisinha Que tá Tá tosca Aqui no Nintendo Switch Online Foi essa questão De gráficos E névoas Aí Tá Agora vamos Pros problemas Que eu vejo Como mais sério Que são problemas Técnicos Mesmo né Gráficos Você consegue jogar Ainda Problemas técnicos Mario 64 Por exemplo Com input lag Um pouco alto Você apertar o botão E responder um pouco Depois Problemas de frames Em muitos jogos Teve o cara aí Mostrando Inclusive A tela inicial do jogo O áudio buga Fica tudo lento Travado Parecia aqueles Aqueles CD de PS1 Pirata Que você colocava E quando era aquela Cutscene inicial Era toda travando Parecendo isso Problemas aí De renderização De alguns pedaços O link faltando Pedaço O jogo travando O jogo crachando Os problemas Muito esquisitos E nós temos Um outro problema Aqui Que foi aquele problema Que eu falei Da questão de que O jogo foi simplesmente Largado lá E os caras não fizeram Os mínimos ajustes Porque tá tendo Um problema Tá No Mario Ali 64 Que ele dá O seguinte erro Ele pede Pra você aí Inserir o Controller Pack Então ele fala Que não encontrou O Controller Pack Do Nintendo 64 Pra salvar os Ghost Data E você precisa Inserir o Controller Pack No Controle 1 Se você não sabe Que é isso Basicamente o Controller Pack Era um acessório Que você colocava No controle Do Nintendo 64 Só que aqui A gente não precisa Salvar Ghost Data Nem nada do tipo Cara Isso aqui salva Na memória Hoje automaticamente Isso é coisa Que os jogos De emuladores Já mexem São mexidos Às vezes Pra você não Passar por esse problema O próprio emulador Trabalha com isso E aqui a Nintendo Não Não trabalhou Ficou dando Mensagem de erro Mostrando que Simplesmente Ela pegou Deu um CTRL C Numa ROM Deu CTRL V Numa pastinha O console Do Nintendo Switch Online Pegou Leu o jogo Rodou Eles abriram Viu que tá funcionando E falou Dá pra essa galera Que pagou Esta grana Aqui pra gente Que é isso Que eles merecem Do ponto de vista Da Nintendo Claro Então O Nintendo Switch Online Está problemático Você tem qualidade superior Nos emuladores Em geral Você tem Menos problemas Nos emuladores Em geral Você tem ainda Até mais beleza Dependendo Dos emuladores Em geral Nem só Na questão de resolução Nessa questão Da névoa Mesmo Tá Então Muitas das coisas No Switch Online Está Problemática O mínimo Que a gente esperava Pelo menos Era uma atenção maior Porque ela cobrou Um valor alto Nisso aqui Né Eu acho que era isso Que os Eu não esperava Mas o que os fãs Pelo menos Mereciam Se a gente for falar Dessa forma Era isso Era uma atenção Pelo menos Nisso aqui Meu Deus Não é Meu Deus A Nintendo pegou Ela não tentou gastar Nem 10 Sei lá Nem 10 iens No negócio Ela realmente Deve ter pedido Para um estagiário Pegar Jogar as partes No emulador Ver se está rodando E colocar para release É o que parece É só isso É o que parece Um negócio totalmente Mal feito Amador E triste Muito triste Óbvio que provavelmente Muitas dessas coisas Serão consertadas Ou não A Nintendo ignorou Geral mesmo Que reclamou do preço Essas coisas de nevo E tal Provavelmente ela vai cagar E andar Vai deixar Deve resolver Esses problemas De frame rate E tal E olha lá E vai ficar por isso mesmo Enfim Esse aqui é o vídeo Eu fico por aqui Segue nós nas lives Abraços E fui